Episódio, vocês vão comer um pão de queijo com nós, vocês vão ver. E com os amigos vibe de dois. E com os amigos do vibe, isso aí. É natural como inômodi, é um canal. E com os amigos, vocês vão ver. Começando mais um vídeo, sejam bem-vindos, eu sou a Kamaia. Eu sou o Druida, vivemos na Kombi Nômades tem sete anos e estamos por aí, agora na Guatemala. Isso mesmo, isso tudo começou há muitos anos atrás em um sonho de menina, que eu já sonhava em ter uma Kombi, mas para ser como uma loja. E depois, claro, quando conquistei, depois de muitos anos já com o Fá, a gente pensou, por gostar muito de viajar, que isso seria uma oportunidade também da gente conhecer lugares, conhecer pessoas e levar. E claro, montamos a nossa lojinha e partimos em pequenas viagens pelo Brasil. Sim, rodamos um pouquinho o Brasil e depois, final de 2017, saímos rumo ao Ushuaia. Em 2018, voltamos para o Brasil, fomos até o Rio Grande do Norte, voltamos para Minas. E falando nisso, a gente é de São Tomé das Letras e é de lá que a gente saiu depois da pandemia, com o sonho de percorrer toda a América e chegar até o Alasca. Isso aí. Nem sempre os sonhos podem ser realizados no tempo que a gente sonha. Está aqui a Fizinha. Essa não é a nossa dog, não. A nossa dog é a Oni. Mas a gente está aqui com os amigos Vibe de Dois e ela fica por aqui às vezes. Bem, e esse sonho de chegar ao Alasca não foi possível, porque a gente tentou duas vezes o visto e pelas duas vezes a gente teve o não como resposta. Desistimos do sonho? Não, desistir jamais. Esse é o nosso lema. Mas sim, a gente engavetou essa parte, porque afinal o mundo é tão grande, tão bonito. E para nós viajantes, o que importa não é só um destino, mas é conhecer as pessoas, percorrer os caminhos, ver as belezas que a gente encontra, como praia, cachoeira. Então a gente conseguiu realizar o sonho de percorrer a América Latina. Sim. Chegamos até o México. E agora estamos voltando. Exato. Agora a gente está com a jornada de volta ao Brasil. Contamos com o apoio de vocês. E bora, bora para ver como é o nosso dia a dia aqui na Combi Nomads. E agora a gente está indo para o centro da Antigua Guatemala, em uma missão, já aqui. Bem, para quem não sabe, eu sou paulista e o fã mineiro. Trem. E como todo mineiro, está com muita saudade de pão de queijo. Muito. Quanto tempo faz que você não come pão de queijo? Um ano e pouco ainda. Desde quando a gente foi para o Brasil para tentar o visto a primeira vez. É mesmo. E para a nossa sorte, os amigos Ana e o Anderson, tem o polvilho azedo, polvilho doce, o amido de milho, coisa que a gente não encontra para fora. E o principal, o forno. É mesmo, também. E agora nós vamos na missão do queijo. E vou te falar uma coisa. Olha o que eu acabei de achar no chão, ó. Nossa, Fá. Essa me surpreendeu. Gente do céu, eu não sabia. O Fá tem muita sorte. Eu estava filmando para vocês e o negócio estava no meu pé aqui. Já vai ajudar no queijo. Já vai ajudar no queijo. Ai, que bom. Nossa. E eu já falei para o Druida aqui, para ele fazer um canal de achadinhos. Porque ele acha muita coisa no chão assim. Sem querer. Estava ali. Bem, então, está gostando? Está junto nessa? Já se inscreve. Vocês vão comer um pão de queijo com nós. Vocês vão ver. E com os amigos vibe de dois. E com os amigos do vibe. Isso aí. Uxa, fala mais baixo. Está até lá. E o antigo é assim, ó. Cheia de fontes. Algumas funcionando. Algumas assim, parada. É a parte aqui das lixeiras. Estão bem de boa. Cada uma tem o seu. Está bem limpinha a cidade. É bem limpo. Você vê ainda os caras com pegador de macarrão. Os pegador de macarrão comprido. E eles vão com a sacolinha e eles pegam até a bituca. E pum. Até o micro lixo eles pegam aqui. E o bacana daqui também é essas janelinhas. Que muitas vezes vocês têm que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado quando está aqui para não bater a cabeça. Porque às vezes está nessa altura. Outras vezes está assim, ó. Ela tem que ir para fora das casas, né? Uma medida. Algumas maiores, algumas mais encostadas. E é uma grafinha, né? Olha isso. O pessoal decora, põe azulejinho. A Lise põe flor. Ai, que lindinha. É de migo aí. É de bagar com ela. Está tão cansada a sua amiga? Conseguiram o queijo? Conseguimos. Não parmesão. Deu boa? Mas deu boa. Nossa. Bota assim, ó. Bora pão de queijo. E agora sim, a hora esperada por vocês aí que pediram para a gente mostrar o casal. O Anderson e a Ana. E a Fifi que está ali, ó. Quase roncando. Sejam bem-vindos a nossa casa. E hoje vai sair um pão de queijo ou não vai? Vai, vai. Pão de queijo primeiro, rapaz. Pão de queijo. Coisa linda. Hoje tem missão. Eu só vou se questionar, tá? Não vou poder botar a mão. Como assim? Não, minha mão não está legal por causa da tinta que eu andei pintando a semana aí. Então vai ficar de supervisor? Só. Tá bom, então. Quando andem duas combas e um está com a mão com tinta, o outro está com graxo. É isso aí. É isso. Então bora lá. E a gente juntou os ingredientes aqui, ó. A Ana tinha um polvilho doce que salvou. Isso é raridade fora do Brasil. Não, a gente não encontrou para comprar. Esse polvilhinho está faz tempo guardado aí, especialmente para esse momento. Juntar um queijinho. Também não tem parmesão, mas tem golda. Muzarela, ovo e óleo. Mas é claro que existe milhares de receitas e essa é uma só delas. Aliás, sem leite, porque a gente não tinha aqui. Mas entre conversa, trabalho, é assim a nossa rotina na estrada. E quando a gente está com os amigos, claro que é bem melhor. Então, nessa animação a gente seguiu mais falando do que fazendo essa receita. Faz um mini pão de queijo. É, é mesmo, né? Faz um mini. Faz um mini. Música Olha a etapa do forno, a melhor é depois, é hora de comer, claro Mas pra isso a gente vai usar o forno aqui dos amigos, com razão que eu queimi, tá aqui As pré é super aquecido Isso é uma super vantagem pra quem mora numa combinha, é ter um fogão com forno Coisa que faz muita falta, viu? Muita falta O Anel, eu acho que eu vou precisar de um pano pra abrir, tá aqui É um forno grande, né? É bem grande E tá aqui, ó, o resultado do pão de queijo Não ficou lá aquela, ó, maravilhas Mas acho que dá pra matar a vantagem Tô me sentindo um moleque esperando a bireita com a água Então pode puxar aí, gente Tem café também, tem um chazinho, esse chá é muito gostoso É tipo, é gostosinho, eu ganhei em algum lugar Eu vou pegar porque eu não gosto de café Ai, garoto Nossa, café com pão de queijo Ficou bom Ele é muito bom Ficou bom pra parar, ó E aí, bom? Ficou muito bom Gostou E pro mineiro? E pro mineiro é mais exigente Ah, faltava ingredientes, né? Tem um contexto Só parecendo um biscoito de pulvinho Tá ótimo E a vida assim, ó Numa Kombi Uma motorhome Ou qualquer outro estilo de viajante A rotina muda e muito E aqui no nosso caso A gente tá num camp Em Antigua Graças aos amigos aqui do Vibe que chamaram A gente veio visitar eles E acabamos ficando aqui com eles E pra conseguir Ficar aqui pagando essas hospedagens A gente conversou com a dona daqui Pra fazer voluntariado Então a gente tá trocando algumas horas do dia São quatro horinhas Por algum serviço que a gente goste de fazer E que possa ajudar aqui o espaço Bacana, né? Então hoje nossa rotina A gente começa Terminando de pintar umas mesas E vou começar uma outra coisa Vamos ver quem adivinha O que eu vou fazer por aqui, ó Vou mostrar pra vocês Bom de tacinho no campo É que você pode deixar as coisas mais Mais abertas, assim Mas a união tá tomando conta E por aqui a gente não tá sozinho, não Como voluntários tem mais esse casal Também nos Estados Unidos Com doguinho Os amigos tão por ali Bom dia Vou começar os trabalhos lá Depois dá um pulinho lá Até mais Ali tem mais uma Um micro-ônibus Uma van, né? É isso Muito bacana E esse é o primeiro trabalho que eu fiz aqui Foi renovar essa plaquinha Ela tava toda amarela Não tinha cores E aí ganhou todas as cores E ganhou vida, né? Como se fosse nova Acabei de passar verniz também E o Truízo tá aqui, ó A gente já mostrou um pouquinho Do nosso trabalho nos outros vídeos Então aproveitando Pra quem tá chegando agora Já maratona os vídeos aí Pra saber Como que é que os nômades viajam Por onde passamos Tem vários lugares bacanas Histórias também Que com certeza Marcaram a nossa jornada E agora começando Essa nova jornada aqui, né? De volta pro Brasil Esse é o espaço Ó, levando vocês Nos fundos do restaurante Mas onde eu vou é aqui, ó E aqui eles tiveram uma ideia bacana Além de ser camp Eles tem o restaurante O barzinho E tem também um lava jato Não sei se deles Ou é alugado pra O espaço pra isso Mas é legal Porque enquanto tá lavando o carro A pessoa vem aqui Consome Pode usufruir Ficar sentadinha ali Na beira da piscina Então bacana, né? Porque é chato Se pôr o carro pra lavar Não tem o que fazer Então aqui já Tem toda essa infraestrutura E essa experiência de viajar Muitas vezes trocando Por um voluntariado É única em cada espaço Aqui, por exemplo Além de oferecer a hospedagem Eles também oferecem Duas refeições diárias Com comidas típicas E agora depois do almoço Viemos fazer uma pausa Ver como a Aone tá E aproveitar Que sobrou umas tortilhas Deixei aqui, né? Pra não jogar fora Desperdiçar A gente acha muito sensível Não tem sal nenhum, né? Essa é a real E é só uma massinha de farinha Mas quem tá de olho nisso É a dona Aone A Aone agora tá assim, ó Porque os pavões aqui do espaço Tão solto E nem sei se ela pegaria Mas por via das dúvidas, né Aone? Aone, manda um oi pro pessoal aqui, ó E a noite foi hora de descansar Distraindo com os amigos Jogando aqui Dessa vez quem ganhou foi eles E na sequência a gente experimentou Mais algumas coisas aqui Bem bacanas E pra encerrar Vamos mandar alguns abraços especiais E comentar Que nossas baterias Estão chegando logo mais Através dos amigos Ale e Duda Que passaram um baita perrengue Aí na fronteira A gente nem imaginava Poxa, salvaram mesmo E claro, minha gente Cervejinha já tá aqui gelando Ainda bem que a gente tá aqui Na energia do camp, né? Porque senão a gente tava Sem luz geral aqui na Kombi E além da cervejinha Claro, vai rolar festa Celebração Então já se inscreve Se não é inscrito Pra acompanhar Inclusive acompanha Essa nossa jornada De volta ao Brasil De combina 74 Para isso Vamos mandar os abraços aí Inclusive quem quiser Escutar nosso abraço especial Ou enviar um abraço Pra aquela pessoa especial Deixa aqui nos comentários Hoje vai pro Alan De São João do Meriti Rio de Janeiro Grande abraço Alan Vai pra Germira E Jaciel Sua esposa Jaciel Caminhoneiro A gente se encontra Pelas estradas aí do Brasil E João do Maranhão Abraço pra todos vocês Espero que estejam gostando Paz, amor e pé na estrada Luz Música Música Legenda Adriana Zanotto